É sério? Não, calma aí. O que será isso? Oi, coração mole. Eu acho que você me contagiou, porque... Eu queria dizer uma coisa. Vocês mandaram bem. Bom saber que posso contar com vocês. Podem usar os hubs 404 para concluir contratos. Eu vou estar por aí, lutando pelo bem. E espero encontrá-los nessa. Até mais. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Um grupo de resistência requer integrantes com talentos especializados. Experiência técnica, treinamento físico e experiência com armas de fogo são indispensáveis. Os ringues de boxe clandestino são um ótimo lugar para encontrar pessoas capazes de bater ou de apanhar. Derrote todos os oponentes na arena para enfrentar o melhor lutador. Eu garanto que provar sua superioridade física vai atrair novos talentos para o DedSec. Deve ser algum comportamento herdado de sociedades primitivas. Certo, agora vamos achar o negócio. Quase chegando. As chances são boas. É só chegar e fazer sua voz. O quê? Alguém é interessado em fazer uma gra... O quê? Alguém é interessado em fazer uma graninha? O quê? 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 Alguém é interessado em fazer uma graninha? O quê? O quê? É só chegar e fazer sua voz. O quê? Você gosta de uma luta clandestina? Acha que é durão, né? É... Tá sabendo porque a luta é aqui, no Abatedouro? Por quê? Porque daqui a pouco você vai virar carne moída. Sério que você vai enfrentar nosso campeão? Ele vai te trucidar. Quero só ver isso. Sabe que só de você parar pra falar comigo já tá numa lista Só que as coisas não tem que ser assim Espere, você faz parte do DedSec? Eu estou precisando de ajuda Talvez, qual galho? Eu trabalhei com alguns contrabandistas do clã Kelly E não me orgulho disso Nossa especialidade no começo eram coisas finas Queijos, vinhos, caviar Eu adorava Mas agora partimos para a barbárie Vão fazer uma venda de armas em breve E me mandaram levar a carga Pode falar Estou de saco cheio Quero sair dessa vida, mas eu não posso deixar essa venda acontecer Eu quero destruir esse carregamento antes que seja tarde Mas eu preciso da ajuda de vocês Tá susa, deixa com a gente Muito obrigado Ajude-me, eu tenho certeza que terei condições de devolver o favor Use sua imaginação Alguém é interessado em fazer uma graniga? Entre, entre, o show está prestes a começar. O clima está têncio! Nossos lutadores estão prontos! E você? Melhor que esteja, pois as apostas foram encerradas e está tudo pronto por arranca-raba! Você é uma figura do caralho, sabia disso? Dá tchau pro seu... Belo golpe! É isso que todo mundo gosta de ver, não é mesmo? Ah, essa deve ter doído pra caralho! Puta merda! Que golpe! Essa aí vai entrar para a história! E ele caiu! Vocês conseguiram ver pela transmissão ao vivo? Eu quero ouvir a energia! Quero sentir o amor e o ódio fluir! Prepare-se, pois os lutadores já se encaminham para o rio! Dá pra sentir a missão em seus rostos! Façam suas apostas e apertem os cílios! Vocês conseguiram ver esse golpe brutal pela transmissão ao vivo? Cacetada! Que golpe inacreditável! Acho que não levanta mais depois desse aí! Minha nossa! Esse golpe acertou em cheio! Ele está sendo completamente destruído! Nossa! Que show, minha gente! Que golpe foi esse! Deve ter doído muito! Você que está indo se assistindo em casa online ou mesmo na rua, você quer ver o clube esquentar? Quer ver o suor e sangue? É só isso que tem pra me mostrar? É só isso que tem pra me mostrar? É uma piada mesmo! Minha nossa! Que bofetada foi essa? Caramba! Será que isso foi o golpe da vitória? Então cai dentro, pô! Parece até replay de transmissão profissional! Ai, caramba! Esse foi um golpe tanto! Nossa! Essa aí vai doer amanhã! E isso se conseguir acordar amanhã! Você ouviu? É! É ele mesmo, o queridinho de todos! Treinado pelo pai, ex-vultador! Ele está aqui para honrar e representar toda a quebrada dele! Vamos aplaudir! A chameleza seu povo... A chameleza seu povo! A chameleza seu povo! A chameleza seu povo! Cabeleza seu povo! Nós queremos! Sua dinheiro! Dá de fanbler! Tua!! A chameleza seu povo! A chameleza seu povo! Prepare ao carro! Você sabe quem eu sou? Essa é a minha quebrada, George. Essa quase quebrou os dentes. É disso que eu tô falando. Um golpe duro de alguém que sabe o que tá fazendo. Minha nossa, que bofetada foi essa? É disso que eu tô falando. Um golpe duro de alguém que sabe o que tá fazendo. Bum! Seja bem-vindo. Boa! Essa foi uma bela derrubada. Não, olha esse cara. Você tá se achando demais. Ai, caramba! Esse foi um golpe tanto. Que golpe! Essa aí vai entrar para a história. Nossa, que show, minha gente. Que golpe foi esse? Deve ter doído o mundo. Essa quase quebrou os dentes. Você sabe quem eu sou? É isso que todo mundo gosta de ver, não é mesmo? Isso foi demais. É, eu cheguei lá e pá! Mano, eu adorei isso. A plateia vai ao delírio, clamando por mais ação. Vocês conseguiram ver esse golpe brutal pela transmissão, ouviu? Cacetada! Ele tá sendo completamente destruído. Uma lenda absoluta. Ele chegou para destruir os sonhos e a esperança dos adversários. Nunca deixe de apostar nos azarões. O que é isso? Os cidadãos evitem sair durante horários de risco. Se possível, permaneçam em casa. Procatec, a gigante de IA, anunciou hoje que estão cancelando Aurora, a tecnologia de mapeamento neural que permite as pessoas viver eternamente. Um porta-voz disse à imprensa que a decisão de encerrar o projeto foi tomada em respeito à memória de sua fundadora, a falecida Sky Larson. Só o futuro dirá o que a empresa nos reserva após a morte de sua ilustre líder. Obrigado. Obrigado. Relaxa. O DedSec chegou para te salvar. É obrigatório cooperar. A desobediência será devidamente punida. A aglomeração é de mais de 5 mil. Não conseguem outras pensadas. A merda da cabeça. A aglomeração é de mais de 5 mil. A aglomeração é de mais de 5 mil. Não conseguem outras pensadas. Vasculpa. Mais de 25 mil. O celeste vobook. Esse resto há. Tá ficando focusedos. Arrançou. Não conseguem outras pensadas. Se gostasse de equity após ele, eu possa estar muttaçada por perto da minha frente. Está chegando perto. Está na minha frente. Animal! Seu saco de pelanca e luta. Que de volta da porra? Em um certo momento eu percebi que ficava balando demais. Poeta! Os amantes da luta. Lá vem eles. Os mestres da violência e do caos. Eles estão em posição prontos, com sangue nos olhos. Quero ver todo mundo em pé e torcendo. Caramba! Será que isso foi o golpe da vitória? Minha nossa! Esse golpe acertou em cheio! Ah, essa deve ter doído pra caralho! Nossa, essa não vai doer amanhã. Isso se conseguiram acordar. Estamos de volta com o único esporte que vale a pena acompanhar nessa cidade. Cansado de ver a falência? Acha que consegue me desafiar? Então vem assistir a dois lutadores se esmurrarem no ringue. Que golpe inacreditável! Acho que não levanta mais depois desse aí. Parece até replay de transmissão profissional. Vocês conseguiram ver esse golpe brutal pela transmissão, viu? Cacetada! Eita porra! Esse golpe foi absolutamente incrível! Eu quero ouvir a energia! Quero sentir o amor e ódio fluir! Prepare-se! Hoje os lutadores já se encaminham para o ringue! Dá pra sentir a tensão em seus rostos! Façam suas apostas e apertem o cílio! Quer me tirar pra dançar ou sai da porrada? Nossa! Que show, minha gente! Que golpe foi esse? Deve ter doído muito! Que golpe inacreditável! Acho que não levanta mais depois desse aí. Caramba! Será que esse foi o golpe da vitória? Que golpe! Esse aí vai entrar para a história! Ai, caramba! Esse foi um golpe tanto! Estou preparado! Lá vem um dos nossos lutadores mais implacáveis! Uma máquina acha em forma de violência! Uma salva de palmas! Uma salva de palmas! Estou de saco cheio de você! Estou de saco cheio de você! Nossa, essa aí vai doer amanhã E isso se conseguir a torrada amanhã Minha nossa, que bofetada foi essa? Essa quase quebrou os dentes Isso, vem a gente, vamos nessa Vai dentro, vai dentro Vai dentro, vai dentro Vai com tudo, com tudo Vamos lá, vamos nessa Vamos lá, vai pra cima Vamos lá, vamos nessa Por que você não me deixa em paz? Chega pra cá Ele tá sendo completamente destruído Ah, é disso que eu tô falando Um golpe duro de alguém que sabe o que tá fazendo Espero que você saiba lutar bem Espero mesmo Se não, não tem graça Belo golpe É isso que todo mundo gosta de ver, não é mesmo? Pega ele Pega ele Pega ele Pega ele Pega ele Tá ouvindo, hein? Pega a madrugada Tá falando sério Ninguém conseguiria se levantar de um coice desse Fica comigo, meu pai! Você não tinha dependencyado! Você não tinha dependencyado! Você podia me ter vencido! Fica comigo! Fica comigo! Fica comigo! Fica comigo! Fica comigo! . Fica comigo! É um pouco mais! Como está agora? Tá perto demais, hein? Tá aguardando um relatório de crimes. Cara, que falta. Quanto problema, porra! Ô, amiga! Dessa forma aí eu consigo a preço de banana e repasso os lucros pra... Só um segundo. Desculpe interromper, mas o DedSec precisa de você. Pronto pra sua primeira operação. Já acaba da hora! Tchau! A CIDADE NO BRASIL Está chegando perto. Certo, agora vamos achar o negócio. Aê, você vai lutar, não vai não? Encarar os campeões da parada? Calma aí. O quê? Ah, o que que é? Vai ser massa, porra. Saca só, eu vou te mandar a real. Eles vão te apagar, tipo, é certo? Credo. É, me disseram que a única coisa que eles gostam mais do que vodka é estourar a cara da galera. Mas sei lá, fi, olha só pra você. Você é monstro. Acho que você dá conta, porra. E na boa, eu acho que assistir essa porra vai ser divertido pra caralho. Faz por mim. Chegou bem a tempo. Temos alguém só esperando por você. Você quer ver o clima esquentar? Quer ver o suor e sangue? Então prepare-se para o evento mais emocionante do dia. Que fracote! Molenga! Queremos golpes! Parece até replay de transmissão profissional. Minha! Nossa! Esse golpe acertou em cheio! Belo golpe! É isso que todo mundo gosta de ver, não é mesmo? Tem que treinar muito pra... Minha! Nossa! Esse golpe acertou em cheio! Que golpe inacreditável! Acho que não levanta mais depois desse aí. O que acontece? Nossas lutaduras já estão prontas. E você? Melhor que aquele... O que é aquilo ali? Bem caseira. ...e tá tudo pronto por arrancar rabo. Que golpe! Essa aí vai entrar para a história. Essa quase quebrou os dentes. É disso que eu tô falando O vento duro de alguém que sabe o que tá fazendo Caramba, será que isso foi o golpe da vitória? Estamos de volta com o único esporte que vale a pena acompanhar nessa cidade Cansado de ver a falência das instituições e da sociedade Então vem assistir a dois lutadores se esmurrarem no ring Vocês conseguiram ver esse golpe brutal pela transmissão, ouviu? Cacetada Ah, essa deve ter doído pra caralho É isso que acontece quando você não luta merda nenhuma Eles são ousados, são espertos e são imunizador Não baixe a guarda, senão eles nocauteiam Se preparem para o show, porque vai ser um combate absolutamente inesquecível Tem que sair de novo, vai, pra ver o que acontece Não vai ter ninguém chorando no seu túmulo Nossa, que show, minha gente Que golpe foi esse? Deve ter doído muito Tá na hora da sua cara conhecer o meu soco Nossa, essa aí vai doer amanhã E isso se conseguir acordar amanhã Vai apanhar tanto que vai até perder o rumo de casa Minha nossa, que profetada foi essa? Parece até replay de transmissão profissional Pode começar a rezar aí, mas não vai adiantar Ai, caramba, esse foi um golpe tanto Minha nossa, que profetada foi essa? Esse tipo de conteúdo que faz essa merda fazer sucesso Adeus ao Bebe, boas-vindas ao novo Uau, agora vão recolher seus raios Se foram sortudos, o bastante Uau, agora vão recolher seus raios Uau, agora vão recolher seus raios Uau, agora vão recolher seus raios Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não faça gracinha. Ai, porra, foi um acidente. Tudo bem, espalhem-se e procurem. E aí, porra, foi um acidente. E aí, porra, foi um acidente. Certo, agora vamos achar o negócio. E aí, porra, foi um acidente. Opa, 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 opa. Você sabe que não estamos na balada, né? O quê? Hoje não tem DJ convidado nem porra nenhuma. Não dá pra pegar bebida e ficar de putaria. A gente tá aqui pra lutar. Boxo clandestino? É, não me diga. Segura essa língua aí. Só queria garantir que você não veio até aqui com outras intenções pra acabar saindo com a cara arrebentada. De nada, viu? Pode. Nossas amantes da luta, lá vem eles. Os mestres da violência e do caos. Eles estão em posição prontos, com sangue nos olhos. Quero ver todo mundo em pé e torcendo. Tá com medinho? A minha noza! Esse golpe acertou em cheio! É disso que eu tô falando. Um golpe duro de alguém que sabe o que tá fazendo. Belo golpe! É isso que todo mundo gosta de ver, não é mesmo? Pela madrugada! Tá volando sério! Ninguém conseguiria se levantar de um coincidência. Estamos de volta com o único esporte que vale a pena acompanhar nessa cidade. Hoje você dorme vazio. Cansando de ver a falência das instituições e da sociedade? Então vem assistir a dois lutadores se esmurrarem num ringue. Ele tá sendo completamente destruído. Ai, caramba! Esse foi um golpe tanto! Caramba! Será que isso foi um golpe da vitória? É isso que acontece quando você não luta merda nenhuma! Oh, o clima tá tétil! Nossos lutadores estão prontos! E você? Melhor que esteja! Ai, pra dentro! Pois as apostas foram encerradas e tá tudo pronto por arranca-rabo! Ah, essa deve ter doido pra caralho! Nossa, essa aí vai doer amanhã! E isso se conseguir acordar amanhã! Vai, tem caralho! É esse golpe brutal pela transmissão, ouviu? Cacetada! Ah! Olha a direita! Fica inteira! Vai, acertei ali! Arrebento, desgraçado! Tomei aqui! O que vai fazer? Essa frase quebrou os dentes! Isso, filho! Que golpe inacreditável! Acho que não levanta mais depois desse aí! Vamos aplaudir, pois vem aí uma dupla verdadeiramente caótica! Podem fludar o bate-papo, pois esses dois não tão nem aí pra regras! Muito menos a gente! E aí, tá aí dentro e me mostra do que é capaz! Parece a Terra Play de transmissão profissional! Nossa, que show, minha gente! Que golpe foi esse? Deve ter doido muito! Pagou o seguro de saúde desse mês? Minha nossa! Que bofetada foi essa? Boa! Essa foi uma bela derrubada! É disso que eu tô falando! Um golpe duro de alguém que sabe o que tá fazendo! Minha nossa! Esse golpe é esse duem cheio! Absolutamente ninguém esperava por essa vitória! Se você esperava, parabéns! Você acabou de ganhar uma bolada! Põe o outro! Quero que Deus estáando! Agora deixa isso mais interessante! Vai que cê tem sorte! Que porra! Pô, você aí! Não quer tentar! Seu imbecil! Agora tá esperando o quê? Não, deixa pra lá. Quem não acha? Não tem graça. Não tem graça. Alguém aí tá querendo dar um arco? Tá querendo o quê, imbecil? Ninguém? Chega mais, pra eu te dar uma ideia rápido. Qual foi? O quê? O quê? O quê? O quê? Que quã? Viva! 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 Não, vou sim, aqui. 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 A campeã aqui, ela é osso duro de ruer, doida de pedra. Só de ver ela lutar, você já corre risco. Já tive que dar um chega pra lá nela por atacar a porra da plateia. Qual é? Qual é? Qual é? Se ela não fosse tão imprevisível, se ela não fosse tão imprevisível, se ela não fosse tão imprevisível, não teria graça. Eu pagaria uma barra, eu pagaria uma barra, eu pagaria uma barra, eu pagaria uma barra, eu pagaria uma barra pra vê-la lutando com você. Você aguenta, não aguenta? Pensa no assunto. Entre, 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 o show tá prestes a começar. Você quer ver o clima esquentar? Quer ver o suor e sangue? Então, prepare-se para o evento mais emocionante do dia. E uma cara boa de socar. Você consegue! Isso é isso aí! Olha, seu favor! É isso aí! Parece até replay de transmissão profissional. Essa quase quebrou os dentes. Essa deve ter doído pra caralho! Vocês conseguiram ver esse golpe brutal pela transmissão, ouviu? Cacetada! Ele tá sendo completamente destruído! Eita porra! Esse golpe foi absolutamente incrível! Puta merda! Eu quero ouvir a energia! Quero sentir o amor e ódio fluir! Prepare-se! Hoje os lutadores já se encaminham para o ringue! Dá pra sentir a tensão em seus rostos! Façam suas apostas e abertem os cintos! Caramba! Será que isso foi o golpe da vitória? Ai, caramba! Esse foi um golpe tanto! É isso que todo mundo gosta de ver, não é mesmo? Se toca, fiote! Um desperdício meu... Que golpe inacreditável! Que golpe inacreditável! Acho que não levanta mais depois desse aí! E ele caiu! Vocês conseguiram ver pela transmissão ao vivo? Façam suas apostas, amantes da luta! Lá vem eles! Os mestres da violência e do caos! Friciante! Eles são todos os frutos com sangue nos olhos! Quero ver todo mundo em pé e torcendo! Vocês conseguiram ver esse golpe brutal pela transmissão, ouviu? Cacetada! Caramba! Esse foi um golpe tanto! Nossa, essa aí vai doer amanhã! Esse é o seu... E isso se conseguiram acordar amanhã! Pode bater! Não tô sentindo nada! Eita porra! Esse golpe foi ótimo! É um golpe incrível! Ela é fogo! Ela arrasa! Vamos aplaudir a lutadora que sozinha é responsável por mais da metade das nossas despesas por danos! Ela veio pra incendiar o ringue! Eu sou bom em tudo que eu faço! Tá se achando grande merda, né? Ela tá sendo completamente destruída! Essa é a voz e quebrou os dentes! Minha nossa! Esse golpe acertou em cheio! Caramba! Será que esse foi o golpe da vitória? Essa foi uma bela derrubada! Pode vir quentinho, vem! Já tô de saco cheio de você, mano! O que é isso que eu tô falando? Um golpe duro de alguém que sabe o que tá fazendo! Parece até replay de transmissão profissional! Belo golpe! É isso que todo mundo gosta de ver, não é mesmo? E ele já riu! Vocês conseguiram ver pela transmissão ao vivo? Espero que não tenham apostado no lutador errado! É assim que as coisas são na luta clandestina! Espere o inesperado! Muito bem! Você mostrou pra esse bando de brigões arruaceiros quem é o maior brigão arruaceiro de todos! Eu acho que você merece meus parabéns por isso! O que é isso que eu tô falando? Seja como se juntando? Seja como se juntar! Me contaria com os pecados. Seja como que é isso! Não me diz diffé. Ha! O que é isso? Tem que deixar de tronco! ... O que é? A gente está se divertindo! Debi uns reprogramar aquela merda! Obrigado.